Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Anderson Moreira assumiu o esporte logo ao final da Série B 2022, como o nome favorito entre os candidatos do presidente Yuri Romão. Era namoro antigo, de negociações frustradas no passado, e que chegou ao clube para reestruturar o time. Agora, em três meses de trabalho, o treinador tem cumprido com o esperado, de acordo com as palavras do presidente do Leão, Yuri Romão, em entrevista ao Globo Esporte. Nossa expectativa está sendo atendida. Não avalia o trabalho de Anderson. Avalia o trabalho da comissão técnica liderada pelo Anderson. Tem preparador físico de primeira linha, o assistente técnico, Luiz Fernando, que entende de futebol, tem bom trânsito junto aos atletas, diz o presidente. Com contrato na Ilha do Retiro até o final da temporada, os bons números de Anderson até aqui no esporte já fazem a diretoria de futebol analisar a situação do treinador a longo prazo. A depender dos resultados ao longo do ano, Romão já pensa em uma provável renovação para 2024. É um projeto que pode ser inclusive por mais de um ano. É um cara diferenciado. Quando contratamos, não foi para uma temporada. Foi para um projeto. A gente queria iniciar um trabalho de fortalecimento da base, e conquistar o acesso no fim do ano, com algumas etapas no caminho. A expectativa se der tudo certo, é de tê-lo mais para frente também, destacou Romão. Nas categorias de base, o esporte trouxe primeiro o volante Pedro Martins para o profissional, que tem sido titular e destaque desde a lesão de Ronaldo Henrique, e agora também passou a promover as estreias dos destaques da Copa São Paulo, como o volante, Fábio Matheus, titular nos dois últimos jogos, contra a Bahia, Icaro Arucite, e o meia Juan Xavier, considerado por muitos o jogador mais técnico do elenco da Copinha 2023, e que fez sua estreia contra o Bahia, anotando assistência para o sexto. Gol do Leão na goleada histórica. Marcado pelo zagueiro Sabino. As etapas, no caminho citadas pelo presidente, por sua vez, são as metas esportivas traçadas para o futebol em 2023. Segundo o mandatário rubro-negro, passam pela conquista do Pernambucano, uma final da Copa do Nordeste, uma boa Copa do Brasil, e claro o acesso à Série A, do Brasileirão. O mandatário rubro-negro, ainda fez elogios à forma com que a equipe rubro-negra vem atuando. De acordo com Romão, era algo que estava nos planos traçados pela diretoria para esta temporada, e pavimentou a escolha pelo técnico Enderson Moreira para acomodar o time. O que me enche os olhos é a forma que o clube está jogando. Acho que estamos no caminho certo. É um estilo que se encaixa bastante com o que a nação rubro-negra gosta. Jogo intenso, de marcação, sabedoria na hora de sair com a bola, finalizou Romão. E aí galera rubro-negra, na sua opinião, já é hora para se falar em uma renovação com Enderson Moreira, ou ainda é cedo demais para isso? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso canal. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima.